Vamos ver se o Samuel me escuta hoje Vamos ver se o Samuel me escuta hoje Vamos ver se o Samuel me escuta hoje É, ou ele mudou de frequência ou não copiou Vamos tentar de novo Está variando o sinal dele também Y6, Mike Lima E toma indicativo Se o Samuel não tiver paciência, já desiste agora É, parece que hoje não vai rolar não Opa, vai não Tentar mais uma vez e parar aqui o vídeo para não ficar longo Vamos ver se o Samuel me escuta hoje É, hoje não deu QRPK1, chavezinha caseira de uma palheta só Normalmente eu faço contatos QRP caçando estações Mas também você pode fazer chamando Só que vai demorar mais Se você ficar na frequência só chamando, chamando, chamando Para alguém te encontrar ali é mais difícil Então, fica mais tranquilo caçar alguém e contestar, né Beleza, abraço a todos PS7, Hotel Delta